O Guilherme falou que o meu cabelo é um dia que vai botar uma vibe meio do programa mesmo, que eu vou participar. Ó, dá um look. Eu queria que vocês tentassem adivinhar, a partir dessa informação, que programa é esse? Coloquem aí nos comentários, não, na DM. Na DM. Mande aí, manda aí sugestões. É, como um bichiro. Mande aí, um botão. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer um concerto... Aum, 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 aum.